Música Governo se dá o que simu informação oficial, com a família Atulori Matebian Magstal, e a cinza Maitimor-Leste. E a semana que o chefe governo simu informação, com a família Matebian Magstal, com a família Atulori Matebian, e a cinza Maitimor-Leste. Mas o governo se dá o que simu informação oficial, com a família Matebian. E a informação é que é que a família se dá o que simu, com a família que a família se dá o que simu, com a cinza Maitimor-Leste. E o processo de cremação, e depois de lá, com a família Maitimor-Leste. A mí simu informação, e a semana era liu, mas não se dá o que oficial. Também é a mírida. O processo é que é o que é lá, naturalmente, e o que é que é? Agora, é cedo demais para ir, com a informação detalhes, e o que é que é que se dá o que tem, é que é o que é lá. Chefe governo, nós manifesta, ninha sentido, condolência, com a família Matebian. Não foi coragem, com a família Sira, acompanha a situação, com a serenidade. De qualquer forma, nós aproveitamos, manifestamos, tenhamos sentimentos, condolências, com o jornalista, amigo Timor, com a família Sira, para que, ele acompanha a situação, com a serenidade, com a calma, com a força, com a coragem. Matebian Cristóper Wenner, com a família Sira, com a família Max Tal, ranação jornalista, no documentalista britânica, nebehalo filmagem, ba Massacre Santa Cruz, e atinan rihunida, atucia, cianuluresinida, rodifossai, ba Mundo, no coloca topo agenda internacional, nebezai, hanessan contribuição importante, ba Autodeterminação, povo, no nação Timor-Leste. Max Tal, moris, e a loron, nem fulam dezembro, tinan rihunida, atucia, limanuluresinhat, e a Reino Unido, no racotuís, e a loron, ronuluresinualu, fulam de outubro, e a bris, bem Austrália, tanba moras cancro, kakorok. Bem-vindas Ximenez, GMN.